Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chega Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chega Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo Que me agradava Fazendo de tudo Que eu precisava É, eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Que o poder de fazer Feliz o meu coração Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo Que me agradava Fazendo de tudo Que eu precisava É, eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Eu tava tão mal E eu tava tão mal My gift is my soul And this woman's for you It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money, but Boy, if I did I'd buy a big house where we both could live So you can tell everybody This is your song This may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is When you're in the world I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Well, you're in the world I hope you don't mind I hope you don't mind Oh, 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 oh O suor do teu corpo me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz No teu sorriso eu viajo, eu deliro, teu beijo me acende Você sabe que eu preciso, então fica comigo, preciso amar você Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Quando a saudade me consome, grita o seu nome Banda Os Brothers, a maior referência em Melody Hoje eu tô solteira O suado teu corpo me deixa louca O suado teu corpo me deixa louca por você Você sabe que eu preciso de você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso eu viajo meu delírio Teu beijo me acende Você sabe que eu preciso então fica comigo Preciso amar você Quando a saudade me consome grita o seu nome Quando a saudade me consome grita o seu nome Quando a saudade me consome grita o seu nome Quando a saudade me consome grita o seu nome Quando a saudade me consome grita o seu nome Quando a saudade me consome grita o seu nome Hoje eu tô solteira